Esta receita é a receita da casa da vovó. Minha filha estava com tosse e resolvi fazer esta receita e foi muito boa. Então vamos lá a receita, ela é muito boa e muito eficaz mesmo. Se vocês quiserem aprender, veja aí passo a passo. Escolha uma banana bem pintadinha. Essas bananas têm bastante vitamina e muito cálcio. Amasse esta banana com um garfo. Vamos colocar duas colheres de sopa de mel. 20 ml de água fervendo. Faça um mingau. Esta receita é para um dia. No outro dia faça uma nova receita. Sua tosse vai melhorar muito. Experimente e depois deixe aí nos comentários. Fica com Deus. Um grande beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Fica com Deus.